estivesse fazendo o teu aqui, a gente já tá lendo pro segundo jogo, velho. Mas não. O Brecht, eu duvido que sem olhar ele saiba o objetivo dele agora. Agora ele sabe. Duvido. O objetivo dele é matar o BT, velho. Leitado, velho. Cara, você já teve tanta tropa nesse jogo, BT. Tu tá com 44 tropas. Tu é o que menos tem tropa, cara. Ué, mas claro, porra. 3x1, como é que faz? Ué, você quis ser grande, BT. Você quis brincar na América do Sul, você quis invadir lá Vladstock, tu quis ser internacional, BT. Eu só queria mamar meus dois aqui em silêncio, velho. Aqui é F, aqui é F, velho. Você tava mamando 5, BT. Aqui é F. Será que ele vai trocar, velho? Será que ele vai trocar as 4 cartas? Meu amigo. Eu não sei se com 4 ele tem, velho. Eu não sei se com 4 ele tem. Às vezes ele não tem, tá ligado? E aí eu vou cair pra dentro dele, velho. Nossa, Brecha. Aqueles 42 contra 10 vai ser um massacre, velho. Relaxa, Gal. Que isso? Oi, ai, ai. Vou precisar que você cuide de sair, porque eu tô saindo do continente, hein? Eu tô deixando as malas, ó. Tô saindo das pressas, o bagulho vai ficar louco. Se você não tomar cuidado, nós vai tomar das costas. Beleza, com cuidado. Tô dando a letra. Aqui acabou pra mim, velho. Precisa nem se preocupar comigo. Acabou o meu jogo, filho. É muito ataque, velho. É. É duro, velho. Brecha, arregaça aqueles 10 lá, Brecha. Arregaça aqueles 10. Mas e o objetivo? Vai chegar uma hora? Arregaça aqueles 10, Brecha. Ó, pensa que não vai ter... Aqui não é quem ganhar. É quem arrastar mais o amigo, velho. Ó, deixa eu falar. Arregaça ele, Brecha. Vamos parar com isso, porra. Vamos jogar um... Brecha, o próximo, o próximo... Brecha, a gente pode se aliar, Brecha. Aí, aí. Chega rasgando essa América véia aí, ó. E agora, Brecha? Põe 3 lá e quebra 2. Eu acredito que você tá grande, ó. Quebra. Leva Mackenzie, leva Vancouver. Vancouver, Vancouver, Vancouver. Vai em Vancouver. Depois você joga mais pra Alasca. Acredita no Vancouver. Vai mais, vai mais. Acredita. Isso. É, aí você vai ter que migrar esses 34. Calma aí, calma aí, calma aí. Brecha, você quer ser meu aliado de América? Você quer a América do Norte pra você? Vou, vamos dividir. Então, joga esses 34 pra América do Norte e a América do Norte é sua. Peraí, peraí. Eu só fiz uma defesa aqui pra ajudar. Meu diplomata. Meu diplomata. Deixa eu ver se... Japão você leva, né? Posso deixar aqui na tua mão. Levo. Mas acho que eu vou levar primeiro a Mongólia. Tá bom. Beleza. Sem problema. Meu diplomata, seja bem-vindo à América do Norte. É isso, é isso. Eu vou eliminar ali, ó, a Venezuela e eu não mexo, eu não entro na América do Norte. Velho. Deixei ali 13 só pra... Põe mais, Brecha. Entra com tudo na América do Norte, cara. Mais. Põe mais. Põe mais. A América do Norte é sua, cara. Se mude para a América do Norte, Brecha. É isso. Amigo. F. Esse. Não, eu... E aí, você pode usar a cartinha agora, se você tiver. Porque eu acho que você já tem cinco cartas, você consegue usar. Aham, eu usei. Ah, tá. Aí agora você vai poder sair assassinando aí, geral. Não esquece só de matar ali, ó, o Japão e a Mongólia. Ué. Não, aí você tá botando no lugar, tira... Aí, ué, a não ser que você queira. Você pode colocar em qualquer... Não, ali você podia colocar em qualquer do mapa, entendeu? Ah, tá. Eu achei que era só ali, porque das últimas vezes foi só ali. Vixe. Aí. Aí. Aí, o ideal é você ceder esses seis, da Vietnã pra China. Seis... Mas assim, até quando Brecha e Aya vão acordar, que eu já não sou nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro mais forte do jogo. Só quando me eliminar mesmo, porque o Gal tá tranquilo. Eu tenho 20 tropas, BT. Eu tenho 20 tropas. O Leitex, você vai trocar agora 50. O Leitex também tá grande. Assim, no tempo de vocês. Pra vocês verem que eu não sou o maior do jogo mais. BT, eu... BT, posso falar uma coisa pra você? Na humildade. Na moral, eu prefiro perder esse jogo pro Gal, pro Leitex, pra EAA, do que perder pra você. Mas por quê, cara? Porque você arrastou... Mano, você comprou uma briga aqui, velho. Mas que briga que eu comprei, Brecha? Todo mundo viu você entrar na América do Sul. Brecha, eu tinha dado aqui uma vez de misclick e nem pegou todo o outro, Brecha. Que de misclick, meu irmão? Você acha que eu nasci ontem? O que você fez na Venezuela foi cruel. Foi cruel, velho. Vocês... Sai jogo. Ó, passa dia. Passa ano. Passa mês. Passa semana. Passa jogo. Ó, ó. Ó o Brasil. Ó o Brasil. Ó o Brasil como vem. Ó o Brasil como vem, porra. Ó o Brasil como vem, ó. Ó, ó, ó. Tremeu tudo. Brecha. É. Lembra que a gente falou? A América do Norte é sua. Eu não vou nem pisar, tá ligado, velho? Tá bom, tá bom. Eu não vou nem pisar. Ali é tudo seu. Você fica tranquilo. Beleza. Ó, jogo aqui. Vou deixar aqui, tá ligado? Vou deixar aqui. E aí eu venho daqui pra cá. Eu vou... Bicho. Ó. E aí ele vai ser aniquilado de cima a baixo. Já que eu não vou ganhar, eu vou arrastar também, velho. Calma. Se não pode vencê-los, arraste junto com eles, velho. Aqui ele não vai arrastar. Aqui ele não vai arrastar. A América do Sul tu não vai arrastar. Eu não sei o que tu ia arrastar, mas a América do Sul não é. Não é, não é. A América do Sul não é. Não é. Tu vai pegar o Japão ou o Brecha? Leitex, a Europa é sua. Nem precisa me arrastar. Acho que não, é. Deixa eu ser. Deixa eu ser. A Europa é sua, Leitex. Ah, do Peru eu esqueci, velho. Tá? Ó lá, ó lá. Tô perdendo tropa à toa. A Europa é tua, rei. A Europa é tua, rei. Mano. A gente tem? Nossa, a gente não tem, velho. A gente tem? Faltou diplomacia, hein, meu diplomata. Pensando aqui agora no histórico dessa partida, BT. Ah, não vem com essa não. Ué, ué. Não vem com essa não. Cara, você entrou na Venezuela, cara. Com a internet, todo mundo te filmando, velho. Você vai cair pra dentro de Moscou? Você não pode vencê-los. Arraste junto com eles, velho. Vem, vem. Eu não ganho. Vem, vem. Vem, vem. Vem pra Venezuela, então. Vem, vem. Vem pra Venezuela, BT. Vem. E, 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 já tamo kit. A Venezuela é dura. A Venezuela é dura. Ele pune esse jogo se tu clicar muito rápido. É, então. Então vai. Clica devagarzinho. E Moscou é duro também. Moscou é duro. Cara, agora é só passar a régua no BT, viu, rapaziada? Ele gastou todo o império dele. A Europa é do Leitex. Com uma jogada medíocre. Olha ali, olha ali. Jogada medíocre, velho. Nossa, velho. Deu ruim lá, ó. A Venezuela é gigantesca, BT. A Venezuela é gigantesca, cara. Velho. Pegou ar, velho. Pegou ar. Pegou ar, velho. Aqui o Leitex, eu deixo ele quieto. Ó. Olha. A Venezuela. Aqui eu encerro minhas atividades. E tem um troca. E tem um troca, velho. Eu sou, velho. Um carro desgovernado, velho. De ré. De ré ainda. Sem que eu vou virar, velho. Ô, Breche. Pegue a América inteira, Breche. Olha ali, é um em cada casa, velho. Você pode já pegar é tudo, ó. Vai passando três pra ir. Daí já pega ali, ó. Cai pra... Aí, ó. Aí já passa mais três pra ir. O Tau, a Califórnia. Pega tudo, Breche. Vai na Califórnia também. Labrador. Gosto de Labrador? Ué. Aí você vai na Groenlândia? Ah, queria interromper as atividades no Atlântico. Agora movimenta. Aí, ó. Agora movimenta esse Alasca pra tudo que é lugar, entendeu? Tá. Seja bem-vindo, meu novo diplomata. Olha. Deu ruim, velho. Mas, Breche, vou te falar. Agora que eu já saí do jogo, como é que é? Vai olhar o teu objetivo ou vai... Como é que é que vai fazer aí? Calma, mente. Você pode assistir aí do jogo. Mano, seria muito genial se o meu objetivo... Se o meu objetivo fosse matar o BT, tá ligado, velho? Já estão as quatro rodadas. Se o meu objetivo fosse matar o BT, seria muito god, né? Mas não é, velho. Nossa, seria muito gênio, velho. Eu não ganho, velho. Eu não ganho. Meu objetivo é muito difícil, velho. Vocês estão vendo, velho. Meu objetivo é muito difícil, velho. Não dá pra eu ganhar, velho. Não vou mostrar, porque vai que a gente nunca se sabe, velho. Nunca se sabe. A maré de sorte, ela vira, velho. A Yaya tá grandona. A Yaya tá, velho. Ela ficou aqui, ó, com a oceania sem muita treta e tal. Todo mundo tretou. Nossa, caramba. O Japão é uma ilha dura. Que isso? Eu acho que eu nem pego o Japão agora. É, deixa pra próxima. Sim. Desgraça. Mas, assim, por que o Japão, Yaya? Ah, eu gosto do Japão. O judô foi criado lá e tal. Ah. Não, eu vou ter que dominar a África, velho. Vou ter que dominar a África. Ô, Gal. Oi. E o latex? Cara, o latex, ele vai pegar a Europa agora. A Europa é a terra do latex. Que o BT, antes de morrer, deu pra ele. Eu vou ficar com a África agora. Se alguém colar na África agora, vai ser... Porque eu não tenho como crescer pra cima. Eu vou ter que crescer pro lado. Que era o meu plano inicial. Eu acabei com o meu plano inicial pra matar o BT. Tá bom. Ah, e vai existir essa briga de Europa e Ásia e Estados Unidos. Os países de terceiro mundo aqui, a América do Sul e a África, ninguém se importa muito. Entendi. Não, tá bom. Só pra entender o que que tu acha dele. Eu sou... Véi, latex é Brasil. E eu só tenho isso a dizer, velho. O latex é Brasil. Nossa, lá vem troca. Tá bom. Passar pra cá, velho. Vou passar um só. Vou encerrar o ataque aqui, velho. Encerrar o ataque, velho. Aí eu vou jogar tudo... Nossa. Cara, ainda tem o BT, velho. Eu preciso segurar o BT aqui, ó. Pra um possível ataque dele, velho. Eu só queria pegar a carta, velho. Não, eu peguei tudo do Peru, botei aqui. Eu vou deixar aqui, velho. E eu vou voltar pra cá, ó. Eu vou deixar só pra... Eu só fui pegar a carta, velho. Eu só fui pegar a carta ali, viu? Quem eu quebrei ali, ó. Se não quiser se envolver, foi só aquela troquinha de carta ali na... Na amizade, velho. Você tem carta pra trocar, BT? Quanto que tá? O Leitex tem duas. Ele não tem carta. O BT tem três. O Breche tem quatro. Leitex, para de ser burro, cara. Já te dei a Europa, cara. Você não sabe ler o jogo. Aí tá bom, viu, Leitex. Um no Egito. Aí vamos parar aí, né? Eu também preciso de algum lugar pra pegar a carta. Ô, Breche. Oi, oi, oi. Quais são os seus planos de dominação aí, meu diplomata? Ah, quero estabelecer primeiro a América do Norte como um todo, né? Dominar, ter todas as bases. Ali fazer uma intervenção na Groenlândia, pra garantir também a integridade. E manter uma base na Ásia. Só isso. Aí, beleza. F E que que rolou, F? E aí, BT? Ficou pensando. É, mano. Não tem muito o que fazer, né? Caralho, velho. Que situação dura, velho. Às vezes você vê, né, velho? Pessoas importantes tomando algumas decisões, BT. E você fala, pô, essa decisão aí, né? Eu tomaria diferente. Olha aí, ó. Breche. Você tem carta pra trocar? Não. Nossa, cara. Mas espera pra fazer o quê, talvez? Não. Você tem que limpar logo ali a parte de baixo. Nova Iorque, Califórnia e México, tá ligado? Porque eu tô segurando gente na Venezuela pro BT num fantasma ali do México e da Venezuela, entendeu? Se eu puder limpar ali... Tipo assim? É, exatamente. Ué. Nossa. Aí acabou. A América do Norte acabou, hein? Aí como que acabou se ele não botou, não tem fronteira com o... Ué. Ah, tá. Ah, tá. Caramba, hein, o BT. Você conseguiu perder essa América do Norte, hein, velho? Eu consegui, velho. Cara, você tava ali, ó, mamando cinco todo round, cara. Olha lá, ó. Que isso. E, Breche, só deixa... Um. Aí é um. Aí é um, meu diplomata. O diplomata anterior caiu por causa do México. Eu vou tirar da Venezuela também. Não, beleza. Beleza, eu posso deixar... Não tem problema. Então, tá vendo? Pega a Groenlândia. Aí. Diplomacia. Só pra você ficar esperto, PT. Não, aí tá tranquilo, velho. Aí, velho. Você vai invadir a Europa agora, né, Breche? Não, não vou. Não, pode ficar com ela. Não, eu não quero a Europa, não. Não, a Europa é briga do latex, do latex. Ó, tirei, hein? Deixei uma ali. Não, humilde. Aí você mostrou por que foi substituído o diplomata americano, velho. E essa África? Ué, a África é o único lugar que eu tenho pra crescer. Aí você vai ter que subir. Aí, ó. Você quer ajuda pra pegar ela? Ah, não. Não, se você quiser bater ali nos verdinhos, eu agradeço. Se você quiser bater no vermelho, nos verdinhos... O amarelo parou, né? Cara, o amarelo agora você tá suado. Não, finaliza. Finaliza o amarelo. Finaliza? Finaliza, né? Vocês querem tirar primeiro o amarelo? É. Deixa pra depois pegar o... É melhor. Porque aí depois também, se quiser olhar o objetivo cada um também, é legal também. É que já vai pro jogo, né? Mas aí se não quiser também, vamos, continua. Tá. É. Caramba, velho. Que merda, hein, BT? Eu pensei que não ia dar certo, tipo, esse ataque em você, velho. Pois é, velho. Mas você convence muito. Tinha muita mula pra tu manobrar, velho. Mas você viu? Mas você viu que deu certo. O problema era se eu falasse tudo que eu falei e deu errado. Porque o Brecht, eu entendo, o Brecht é financeiro. Se ele não seguir a call, no pinga, no fim do mês. Mano, o Brecht, ele já viu que... Agora, a Yaya me admirou, velho. A Yaya, eu dei a call pra ela pra ela ganhar o Ciania. Ela carpou o Lindinho, o Moze, e depois entrou no teu jogo. A Yaya que é a minha decepção nesse jogo, velho. Mas a Yaya passou o Lindinho. Foi a primeira coisa que ela fez foi passar o Lindinho. Não, depois de passar o Lindinho, realmente, não podia esperar mais muito dela, velho. Oi, Yaya. Olha só. Mas o BT, o BT, olha como eu tava antes e como eu tô agora. Eu tava na lama, agora eu tô no luxo, irmão. É verdade, é verdade. Você tomara que... E ele me escutou, tá ligado? Ele me escutou. Ó, vamos ver, velho. Eu vou trocar, velho. Cresce aí, Gal, com leão, zebra, com tudo. Eu fui pra África, velho. Nossa. Com licença aí, viu? Com o maior respeito aí, pela... Eita. Nossa. Nossa. Beleza. Ah, fica nossa, porra. Oriente, Médio, ataque, Egito? Acho que não. Quantos ele tem? Ele tem três cartas. Ele não vai ter. Eu não... Cara. Eu não vou atacar. Em sinal de respeito à mula do chat. Não vou atacar o Latex em sinal de respeito à mula do chat, viu, Latex? Valeu. Ó, Brecht, as fronteiras estão aliviadas lá, as fronteiras lá. Sim, sim. Embaixador, você viu, em sinal de respeito aí ao novo diplomata americano. Ah, se quiser deixar até dois ali. Não, não, cara. Eu tenho confiança. É pacífico. México e Venezuela, pacificado. Velho, agora a gente começa a ganhar cinco a mais. Dois aqui, três aqui, ó. Ficou bom. BT, tá vendo? Agora o Brecht ganha cinco na América do Norte e eu ganho cinco na América do Sul mais África. Mas por que eu trouxe um zinho só, não havia vez? Ué, porque você ficou de tiração de sarro com a minha cara ali, colocando gente no México. Ó, ó, Europa. Sabe o que você fez na minha cara? Você falou, eu vou subir um muro. Você falou isso pra mim, BT. Eu vou subir um muro. Eu não ia entrar, eu não ia entrar na América do Sul, velho. Você que folgou. Mas você entrou, pô. Agora o Latex, por que em mim? Não falou? Sua muro. O objetivo dele é me matar. Pode ser. Aí seria um plot twist. Aí seria agora. Aí? Se não, ele tá sendo muito burro. Eu deixei um pra ele e falei, a Europa é sua. Não, e agora ele vai pegar mais cinco. Na verdade, BT, todo mundo tá mamando cinco. Só você que não. É. Não, eu, eu, se eu não posso agora concluir, eu vou aqui, né? Vamos ver. Você falou pra mim, BT. Eu vou subir um muro. Eu vou subir um muro, foi a sua palavra. Eu sou Leitex, desde criancinha. BT, ele foi, velho. Ué. Ué. Nossa, só que agora, ó. Ué. Ixi. Aí declarou guerra pra tu, hein, Breche. Quem, o BT? Eu não vi. O BT? Foi, foi ali, ó. Do Dinka. Do Dinka. Do Dinka is down. O que? Ó, eu, eu, neste momento, eu não tenho nada contra o Leitex. Mas como eu não posso ouvi-lo, eu convido Iaia e Breche a unirmos para passar o Leitex, velho. Bora? Ué. Mas e o amarelo, não quer terminar, não? Cara, BT, você tá aí de... Deixa eu reagonizar, velho. Mas termina logo já, até já, né? Pra deixar mais colorido o mapa, né? Mas assim, depois do Leitex... Iaia e Breche, tem uma hora que vocês vão começar a se perguntar, assim. Porque depois do Leitex, vai ser um de vocês. Quem será? Quem tá no pódio do Gal? Aí é diplomacia. Diplomacia, diplomacia. Tem que ver isso aí. Tem que saber negociar. 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 A hora de vocês vai chegar, viu? Breche e Iaia, vocês são peças descartáveis no jogo sórdido dele. Mano, mas isso aqui... Velho, o meu objetivo é muito difícil, velho. Queria eu, queria eu, queria eu, Alexandre o Grande, tem um... Mano, é muito grande o meu objetivo, velho. Eu tenho que dominar ainda muita coisa. Tipo, isso daqui não é o meu objetivo. Esse que é o problema, velho. Não é. Eu tretei o tempo todo guerras que não eram minhas, velho. Esse que eu... Eu não posso mostrar, velho. Eu não posso mostrar. Beleza. Iaia, você tem alguma coisa na África pra fazer? Alguém tem alguma coisa na África? Não. Por que eu troco a África? Pelo quê? Beleza, beleza. Iaia, você quer a África? Agora eu não preciso, ok? Vou tirar o verde daqui. Então eu te ajudo a tirar o verde daqui e vou deixando... Ele parece um pouco ameaçador, né? Tá, então vamos cair pra dentro do verde, então. Tá. Ó, troca suas cartinhas. Troca suas cartinhas, põe na Índia e desce ali, ó, no Oriente Médio. Beleza. Se você segurar... É, eu acabei de fazer isso. Aí, aí, como é que segura? 95. Como é que segura? Não, é segurar pra pôr boneco. Nossa, aí quebra Aral, Oriente Médio, quebra tudo. Passa o carro. Passa o carro. Eita! Olha! O amarelinho, tira o amarelinho primeiro. Tira o amarelinho. Será que eu consigo tirar só com três? Três contra um? Dá. Não, três contra um. Mas pra quê, assim? Mas pra quê? Mas explica, pra quê? Mas como é? 92,20. 92,20. No 92,20 você passa. 92,20 você passa o trator. É isso, boa. 3,1. 3,1, será? E aí, você quer se movimentar pra Europa, não é? Os caras querem tanto o mal. Se você tivesse feito a troca na Mongólia, você teria me matado. Eu tenho cinco cartas. Você teria ganhado as cartas tudo pra você. Mas eles não te falaram isso. Eu não sabia disso. Ah, eu não sabia disso. Ah, eu não sabia disso. Aqui, ó. Batendo em você. 3,1 ali. O 3,1 ali. Eu acho que ainda... Aí. Isso aí. Não, mas você poderia ter matado sete. Pegaram todas as minhas cartas. Aí você ensinou, porque eu não sabia disso. Você vai morrer. Você vai morrer, Vietê. É questão de tempo. É. É. Mas assim, aquela história, né, Brecht? Às vezes o cara cai com a metralhadora carregada. Ô, Iaiá. Se você puder ir pro Aral pra deixar eu passar, eu saio da África pelo Oriente Médio. Isso. Eu saio da África pelo Oriente Médio ali. Aí você fica com o Aral pra cair dentro ali da Europa pra tu, Iaiá. Tá bom. Confia em você ainda. Pode confiar. Até o momento eu só mostrei, ó. Progresso aí a todos que participaram, né? Olha o Brecht. Olha a situação do Brecht, como ele tá. Como é que tá aí nos Estados Unidos? O mapa virou o Flamengo, né? Eu acho. É verdade. Clube de Regatas do Flamengo. Com todo respeito aqui, tá? É só pra eu fazer a passagem aqui e poder abandonar a África. O Gal, acho que tá na hora da investida aí, né? Aonde? Na Europa, pô. Que você vai bater embaixo, eu vou bater lá em cima, pela Groelange. Mas ele quer a Oceania aí. Eu não quero a Oceania. Eu não vou mexer na Oceania. Não vou mexer na Oceania. É a América do Sul, Ásia. O BT, ele tá cheio de, tá ligado? Cheio de papinho. De negocinho, né? Tá, tá cheio de negocinho. Fica querendo, tá ligado com o tamanho. Fica querendo jogar foguinho lá, né? Atiçar, é. Tá cheio de querer adivinhar, velho. Então, eu quero saber quem o Gal vai descartar após o Leitex, velho. Quem vai ser descartado, velho. Lá vem o Leitex pra jogo, com uma carta. Vai se defender, né? Olha. Carai, velho. Tá difícil, porque a gente agora vai precisar pegar uma carta que eu não sei aonde vai ser, velho. Eu não sei aonde vai ser, velho. Eu acho que eu vou ter que negociar com o Brecht e pegar uma carta ali nos Estados Unidos, velho. É uma decisão dura. Ah, eu vou pedir pra Yaya tirar tudo da Índia, pra eu poder passar pra Índia, velho. Já dizia o velho ditado. Nois tai morto quem peleja. Tá? Aqui? Ele vem pra briga. Caralho! Toma! Nossa! Deixaram? Que isso? Gira, BT! Gira, BT! Caramba! Dudinca pode ser duríssimo, hein? Ele tinha um plano. Ele tinha um plano, velho. Ele tinha um plano. Temos um rego, velho. Nossa, mano. Ele tinha um plano. Ele tinha um plano, velho. E agora a gente vai ter que se ajuntar de novo pra acabar com o mal. Olha ele como ele tá, mano. Ele tá crescendo de novo. Brech, você tá fudido, velho. Por quê, mano? Você tá fudido, velho. Vixe, ele vai recuperar. Ele quer os Estados Unidos de volta, brech. Você tem muito boneco parado nos Estados Unidos, brech. Olha o seu Vancouver, Otawa, Mackenzie. Tira essas tropas dali. Põe nas pontas, brech. Calma, calma. Brech, tá tranquilo. Eu não vou te atacar. Ele vai atacar sua Vladstock. Ele vai atacar sua Vladstock, brech. Brech, pode ficar com quatro em Vladivostok. Você não será atacado. Tá perdendo peça. Tá perdendo peça. O Império contra-ataca, velho. Contra-ataca, velho. Olha... Eita. Não, aí não. Ô, 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 ô. Eita. E aí, brech? Ah, tentei, né? Eu preciso de uma cartinha, mano. Caralho. O Brech, ele é um general de decisões questionáveis, né, BT? Nossa, mano. Toda hora ele tá perdendo alguma guerra, velho. Brech? É só pra eu ganhar a cartinha. É só pra eu ganhar a cartinha. Ah, logo na sina. Prometo, prometo. Eu vou deixar até um aqui, já. Só pra eu ganhar a cartinha. Inclusive, eu vou precisar ganhar uma cartinha nessa Índia. Impossível. Na Índia é impossível deixar. Na Índia é impossível? Impossível. Ué. Ué, mas acabou o amor? O que que aconteceu aí, né? Mas você não vai pra Europa, Iaiá? Eu preciso passar meu exército por algum lugar. Eu preciso da Índia. Nossa, velho. Aí, aí, ó. Olha aí, começou. Acabou o amor. Mas você precisa chegar na Europa. Porque aí nós temos um impasse. Um impasse, ele se resolve de forma diplomática. É no chumbo que se resolve. Então, ó. Por exemplo, o Aral. Se você quiser recuar de Aral, ou ir pra cima da Europa ali de Moscou com Aral, pode ser Aral também. Eu preciso ter algum lugar pra eu pegar uma cartinha só. Aí, ó. Eu deixei um na China, ó. Quem quiser levar a China, leva aí. Por exemplo, a gente, se tu pega de Moscou, não? Moscou. Eu não sei. Ou da Polônia. Mas aí você não vai querer a Europa? Eu tô pensando... Ó, então faz o seguinte. Vou deixar você pegar a cartinha da Índia, então. Tá, humilde, humilde, humilde. Tá vendo? Tá bom. Tem alguma coisa que eu posso fazer em troca? Ah, não. Aí, tá vendo, BT? Isso é diplomacia, cara. É diplomacia. Deixa eu falar uma coisa. Nas últimas 15 rodadas, o Gal não foi atacado, velho. E o império dele cresce. Mas por quê? Ele já é o maior do jogo. Ele já é o maior do jogo. Alexandre, o grande. Eu sou nada. A Yaya tem bem mais tropa que eu, BT. Todo mundo tem. Você tem mais tropa que eu. Você tem mais tropa que eu, BT. A roleta mostra. Eu tô do mesmo tamanho que a Yaya. Eu tô do mesmo tamanho que o Brecht. Do mesmo tamanho que todo mundo. Que aqui todo mundo, BT. Só você tá pequeno, cara. Eita, velho. A roleta não mente ali embaixo, velho. A roleta é território. Mas, Gal, sabe por quê que eu fico feliz por tu? Eu não consigo ficar puto? Por quê? Porque você tá indo em busca do teu objetivo. Eu tô. O Brecht e a Yaya, eles estão. Eu tô. E o Leitex, eu não sei também. Então, eu não sei, velho. Eu não sei. Eu tô indo em busca de um sonho, velho. Meu sonho, ele é difícil, BT. Você quer pegar o aral, não? Ou, Gal? Pode, pode. Isso é diplomacia. A Índia eu não mexo. Eu posso pegar aral. É de importante. Tá vendo? Relações diplomáticas, meu embaixador, BT. Você podia ter feito isso, velho. Ah, meu Deus. Argélia aqui tá... Pode ser a porta de entrada aqui pra França, velho. É aral, né? Isso, isso. Aí, humilde. E, ó. Vou deixar umzinho lá, que é o mínimo que só dá cartinha aí, ó. Encerrou. Mano, não é jogo de comadre. Cada um, o or, velho. Você tem que, de forma diplomática, conseguir o seu objetivo. Parecendo que você não tá querendo conseguir o seu objetivo. É isso que a gente tá fazendo. Você acha que todo mundo é bobo? De falar, nossa, eu tô deixando, eu tô deixando? Lógico que não. Todo mundo tem segundas intenções, tá ligado, velho? Uma hora o pau vai torar. Mas enquanto o pau não tora, todo mundo finge que é amigo. O problema é que o BT, ele me alastrou aqui. Ele, ele, ele... Ó, o BT, o BT, ele quis... Ele foi guloso. Ele tava mamando mais cinco. E ele ficou, pá, que eu tava pegando dois. Isso que não foi a diplomacia dele. Ele tava pegando cinco. E ele virou e falou, vou pegar aqui a Venezuela, porque aí o Gal não ganha bônus. E nessa daí, eu tava fingindo que eu não tava vendo ele pegar cinco. E ele quis comer os meus dois aqui. Isso é diplomacia entre países, velho. Tá ligado? Ah, mas o BT tá certo. Cara, às vezes ele podia ter feito isso de outra forma. Eu não tenho que fazer não, bebê. Esse que é o negócio. O Oro, ele é um jogo duro. O Oro, ele é um jogo duro, velho. Isso daqui imita o globo terrestre. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso imita o globo terrestre. E todo mundo quer ser dono do globo inteiro. Muito burro. Então, como é que você vai conseguir? É a vida. Olha lá. Aqui, ó, uma região pacífica. América do Sul não é assim? O Brasil não tem guerra com o México. Tá aqui todo cegado. O Brasil, ó, ele é um pouco maior, mas tá todo mundo, né? Aqui, ó, os Estados Unidos estão em paz. Olha como tá. Olha como tá aqui, ó. Olha o Oriente Médio. Olha o clima de tensão. A Índia tá suave. Agora, ó, tá vendo? Isso aqui imita a vida. Não é? É tenso, velho. Eu quero ver quem vai cair pra dentro do Leitex, velho. É aí, o Leitex, ele tá mamando cinco na Europa a uma cota, velho. Você precisa da Europa, Brecht? Tá. O quê? Você precisa da Europa? Que tem, assim, o jogo tem um objetivo pra tu ganhar, né? Sim. Você precisa? Sim. Então eu não vou te atacar na Ásia. Devorou. Eu acho que o Brecht, ele precisa colonizar os Estados Unidos. Ele tá fazendo uma colônia lá. Todos, ó. Tem 19 em Mackenzie, tem 6 em Labrador. Colônia e exploração. Nossa senhora. Agora o chicote estralou, hein? Nossa. Mas Brecht, eu não sei o que você tem na cabeça, cara. Olha isso. Se você só ataca o continente e fortalece ele, ele não ia ter lugar onde pegar carta, tá ligado? Nossa, o Leitex tentou, velho. Agora tu deixou dois lugares pra ele pegar carta, easy. O Leitex tentou a aliança, velho. Eu não vou falar nada, velho. Eu não vou falar nada. Eu tenho que proteger minhas fronteiras aqui. Brecht. O Gal sacou que tu quer a Europa. Não, mas... Logo mais ele vai se voltar contra a Europa. Não vou, não. Eu não vou mexer na Europa. Eu combinei... Mas e a América do Norte? A parte do meu acordo era não mexer na Europa. A IA quer a Europa, o Brecht quer a Europa. Os dois querem a Europa. Eu não quero. A gente já falou sobre isso. E o que você quer? Você não falou até agora. Oceania. Não quero a Oceania. Brecht. É a Ásia. Eu quero ser feliz, Brecht. Ah, essa daí é padrão. Não, essa aí não. É de forma assim. Cadê o e-mailzão que você me mandou falando aqui no nosso acordo diplomático? Brecht. Agora, agora, eu tô suave. Eu quero pegar a minha cartinha. Ixi, começou. Iaia, mas pra que eu e a Iaia? Vai, mata, mata. Iaia, mata, mata. Passa o BT. Passa. Finaliza ali, ó. Tititia, a Mongólia. Finaliza tudo, Iaia. Aí, ó. Aí a gente tá deixando ela fraca, ó. Fazendo dois brigar. E nós tá aqui, ó. Só olhando. Agora só olhando. E ó o exército dos dois caindo e nós tá como? Não, não. Agora finalizar. Finaliza. Isso, do outro lado, né? Entendeu? Ah, é. Desculpa, BT, de verdade, cara. Mas Iaia, você podia ter me matado de novo. Você tinha que ter continuado com 32 na Mongólia e depois ido com o outro pra mim, eliminar e pegar minhas cartas. Mas isso o Gal não te fala. Ele já sabia. Por que que ele não te fala isso? Ué, eu não falo isso. Como não sabe? Mas toda vez... Se você deixar o OMSK vazio, o verde me pega. Exatamente. Aí, lá, por favor. Tem que pensar nisso também. Mas você pegava troca de 100 tropas, pô. Tem esse de bônus? É. Mas tá bom, eu acho. Desculpa, BT. Não, eu já... Não, eu já... O BT, ele já levou pro coração, velho. Ele já levou. Já tá parado em tempo, velho. Eu vou jogar só com o Lindinho, pô. Nosso jogo é só alegria. Ninguém sacaneia ninguém, tá ligado? Não houve sacanagem aqui, BT. Não tem, não tem. Houve burrice. Não houve sacanagem. Escolhas erradas. Não, eu, Brecht, se você não ganhar esse jogo, eu vou rir muito. Mas eu vou rir muito. Mas eu não preciso ganhar o jogo, BT. A minha meta aqui é matar você. E pronto, já tô feito. Mas por quê? O que eu te riz, cara? Você, mano, você veio de conversinha, aí depois, ah, vou te proteger, não sei o quê. Você caiu na lábia do Gal Leis, é a lábia mais antiga do nosso cenário. Olha aí, ó. Não, eu preciso matar alguém com todo respeito. Eu peço licença pra entrar, meu diplomata. Isso se chama diplomacia, cara. Eu não tô falando que eu vou subir um muro. É mesmo, velho. Gal, você está me manipulando, Gal? Não tô, não tô. Com todo respeito. Agora, ó, a gente fecha aqui, ó. Encerrou o ataque, tá ligado? F. Ó, aí fechou aqui, fechou aqui, ó. Aqui ninguém mais cresce. E aí, ah, você tem como passar por cima ali onde tá 32, certo? Por cima de onde? Pro vermelho? É ali, no AMSK, pro verde. Você não quer ir pro verde? Não, eu quero ir pro verde. Tá, então, ó, o caminho é Vietnã, China, Mongólia. Se você estiver puxando troca, eu tô falando pra eu deixar aqui espaço pra você passar. Tá. E se você, pra você pegar a sua carta, se você não quiser matar ninguém, você pode quebrar a Índia. Eu vou deixar ali pra tu, ó. Sim. Aí. Você chama de mioplasia, BT. Você chama de mioplasia. Você aqui... Eu ainda não posso matar ela. Daqui a pouco eu vou, tá ligado? Daqui a pouco eu vou. Mas eu preciso estar próximo, velho. Eu preciso estar próximo pra puxar os exércitos. Eita, porra! O pau vai torar. Aí ele ficou puto. Tá tremendo o mundo. Eita. Nossa! Meu amigo. O latex caiu pra dentro. Só que aí faltou gás ali pro latex. Ué! Só tem gasolina aí, ó! Nossa! Ué! Caralho, velho! Nossa, ele gastou tudo! Que isso, velho! É um ataque do abacate, velho! Mano, o latex, esse foi o último respiro do latex, velho! Agora ele tá no salão! Com todo respeito! Com todo respeito, velho! Ele não pediu licença, velho! Alguém quer a África? Alguém quer retomar? Ele causou! Quer a África, Iaiá? Acho que fica difícil ele chegar na África. Não, eu abro passagem. Eu abro passagem ali pelo Oriente Médio Índia. Tá. Tá vendo? Ó, diplomacia. Tô jogando a África que eu não quero a África, tá ligado? Eu não quero a África. Eles querem deixar bater no jogo? Não! Ué! Agora? Por mim, finaliza ele. Por mim, finaliza ele, senão ele volta grande. Se não, ele volta grande. Se não, ele volta grande. Se não, ele volta grande. Sai girando aí no meio do nada. Cara, aqui acabou pra mim, bicho. Vou falar a verdade pra vocês. Aqui não tem muito o que fazer, não, ó. PT, você tem quatro cartas, velho. Você tem quatro cartas. Agora você tem cinco. Na verdade, o ideal seria o Brecht cair pra cima de tu, velho. Porque aí, Brecht, você ganha as cartas do BT. Você tá com uma carta, entendeu? Mas por que ele não falou isso pra tu na outra rodada, né? Porque você acabou de me ensinar isso na última rodada, cara. Não, na penúltima. Ué! O Brecht não quer Europa, né? Ele vai vir pra cima de mim. Tá certo, Brecht. Aí tá jogando os corretos. Quer matar a gola? Brecht tá jogando o correto, viu? Nossa, o Leitex. Jogou o correto. Jogou o correto, Brecht. Leitex. Jogou o correto, Brecht. Agora que a casa caiu, BT, você não olhou o chat do jogo, o Leitex tentando fazer aliança com tu. E aí, no final, ele falando, tô contigo, BT. E no final, ele terminou com o BT mamou geral. Ele tentou fazer aliança com tu o jogo inteiro, cara. Ele tava contigo, BT. Olha lá, velho. Olha lá, ó. Ó, ó. Acho que é o lixo. Tadinho, velho. Olha o Leitex, velho. O Leitex, ele só queria ser seu amigo, BT. Tô decepcionado contigo, Leitex. Não, não vou meter. Não, não vou meter. Olha. Meu amigo, velho. Olha. Mano, eu não sei qual é o seu objetivo, velho. Eu não sei o do pessoal. Iaia, presta atenção. Iaia, presta muita atenção. Se você quiser, fecha o olho enquanto eu te falo. Fechei. Iaia, eu mamei. Acabou. Acabou. Eu tenho uma troca agora. E a minha troca, ela pode ser assim. Ah, BT, qual é o seu objetivo? Meu objetivo é acabar com o Gaulês e o Breche. Que isso? Eu posso, você pode ter um cara do teu lado, que vai fazer tudo que você manda. Eu posso ser o teu lindinho no hora que é agora. Posso fazer tudo que tu mandar. Ou você vai me eliminar e depois você vai entrar no eixo Breche e Gal. Oi, Iaia. Me fala que você vai rodar. Ó, você vai trocar as suas cartinhas agora. É isso que eu ia falar. Mata ele e rouba as cartas dele e você vai ficar gigante. Você pode ganhar o jogo. Mata ele. Pode falar. Ele vai te matar. Se você não matar ele, ele te mata. Pode falar uma coisa, você já tem cinco cartas. Você não vai usufruir de todas as minhas cartas. Ela vai ter que puxar as cartas pra te matar agora. Ela gasta três e pega mais três com o quê. Tá, fala o que você quiser. Você tá mentindo pra ela? Você falou que eu tinha que proteger, Iaia. Iaia, eu juro que eu viro teu aliado. Eu faço o que você pedir. Você vai ter um cara do teu lado pra controlar o Breche, pra controlar o Gal aí. Ou você joga sozinha x3. Cara, se ela te matar agora... Você enganou o Gal, cara. Enganou, enganou. Ele subiu o muro na minha cara, Iaia. Ele subiu o muro na minha cara. Iaia, não seja juvenil. Eu tô te oferecendo uma aliança. Eu já desisti do jogo. Acabou o meu jogo. Não tem como eu ganhar mais. Mas o Breche me ofereceu primeiro. Deixa eu falar. Então vai. Então beleza. Vai com o Breche, então. Então vai com o Breche. Vai com o Breche. É isso aí. Não vai com o Breche. Eu vou fazer questão de assistir esse jogo quando o Iaia chega. Com todo respeito, Iaia. Passa ele. É isso aí. É isso aí. Iaia, você acabou de cometer um erro, velho. Você ia ter um cara que ia ter uma troca do teu lado junto com a tua troca. Mas agora a Iaia tem cinco cartas de novo e ela acabou de trocar. Mas eu ia ter mais trocas futuros. O tempo todo tendo troca ajudando ela, né? Olha esse carinho, velho. Porque você tava de arco e flecha. Ela tava gigantesca. Não ia fazer diferença nenhuma. A Iaia tá gigante agora, velho. Ela pegou três e duas foram pro espaço. Iaia, vai movimentando pro OMSK. Eu vou pegando a parte de baixo ali. Cara, eu acho que a gente deveria ir contra o Verde, velho. Vamos. Vamos contra ele. Eu vou. Tem que matar ele logo. Eu vou. Eu tô forte ali na Europa, mas tá difícil. Ele vai crescer pra África. Legal. Você vai ter que segurar ele. Ele tem troca? Dá uma olhada se ele tem troca. Peraí. Não, tem uma cartinha só. Ah. Iaia, eu tô com o coração muito partido, velho. É porque, tipo assim, eu só queria te ajudar, pô. Eu só queria te ajudar agora. Simplesmente o Gal e o Brecht vão te engolir, velho. Eu só queria te dar good, rainha. Você confia em mim, BT? Não tem como tu ganhar esse jogo mais. Não tem como, porque não vai ser um x1. É isso que tu tá entendendo. O Gal e o Brecht vão pra cima de tuas cinco latex acabar. Eu vou tentar ganhar esse pra você e pro Lindinho, tá bom? Inclusive, fica teu Lindinho. Lindinho, tá abalado, velho. Caralho, que entrada dura aqui, né, velho? Você é louco. Tá, porra. Nossa, aqui eu mamei. Aqui eu mamei. Nossa, eu tinha que ter passado mais um. Só pra Europa, Rigão. Me ajuda aí, hein. Eu não tenho, não tem range, velho. Aqui encerrou. Não tem, não tem. Tive que encerrar o turno. Tá vendo, ó? Olha, ele vai vir grandão agora. Nós tem outra troca. Relaxa, relaxa. Relaxa, nós tem outra troca. Relaxa. Eu não quero a África. Eu quero deixar os caras com a porra da África. Caramba, ele veio pra África ainda, velho. Presta, você vai ter que acabar com ele junto com a Yaya. É, vai ter que ser. Mas vai ser tenso ali. O Leitex não tem como vencer, velho. Tem uma carta. Nós está com três. A Yaya vai vir forte agora, velho. Ô, Brecht, o esquema aí é você voltar de Vladstock pra cima, eu acho. Pra você poder juntar Groenlândia e Islândia pra entrar na Europa, velho. É, tô tentando fazer isso. Velho, é que vocês não sabem o meu objetivo, velho. Vocês não sabem o objetivo. Tá rolando, velho. Tá rolando aqui uma DR, velho. Tá rolando uma... Só pra fechar ele, tá bom? Boa, não. Cara, a África... Eu não quero a África. Tô cercando ele, só. A África, aí é Yaya e Brecht, aí vocês... Ué, você vai tritar com a Yaya, Brecht? Não, não. Ali é só pra eu pegar cartinha. Mas você já tinha pego carta na Argélia. Mas aí eu pego mais uma, não? Não, não. Ué. Achei que cada território você ganha uma cartinha. Malminha, Malminha. Pode pegar de volta. Vou tirar as tropas de lá, peraí. Eita. Mó paz. Mó paz. O PT. Eu quero ver quando o Lê tem que sair, vai se dar... Deixa eu confirmar de novo, velho. Deixa eu confirmar de novo. Gente, tem alguém só que perguntando, tem alguém próximo do objetivo? Sim. Eita. E por isso que eu acho que esse Japão do Brecht foi estranho, velho. Sou um amigo, não sou um lugar. Tem acordo, não tem? Não. Se eu ganho, você ganha. É? É. Iaia, você tá precisando de alguma coisa, Iaia? Olha aí, ó. Eu quero tirar o verde. Tá, então eu... Se vocês quiserem ajudar, eu fico feliz. Ela tá com cinco cartas, velho. Eu iria te ajudar, Iaia. Na verdade. Você ia, cara. Nossa, velho. Olha, olha. Pode me desculpar. Não, agora eu tô torcendo pra tu, velho. Obrigada. Nossa, velho. Ela tá muito forte, velho. Ela tá muito forte, velho. Posso pegar minha índia de volta, Gal? Pode. A índia eu já tinha deixado pra você. É sua? Obrigada. Eu já sei quem ganha esse jogo. Eu acho que a Iaia precisa matar o verde, velho. Ela vai ganhar esse jogo, ela. A Iaia tá pra ganhar, velho. Acho que ela tem que matar o verde. Ela tá pra ganhar. Se ela fizer as decisões certas, ela ganha. Ela tem tudo pra ganhar. Ela tem tudo pra ganhar. Não foi uma ameaça, tá? Não sei se pareceu com o tom de ameaça, mas não tô ameaçando. Não, relaxa. É brecha. É só uma observação, um elogio. Eu tenho duas cartas, velho. Eu tenho uma play pra fazer, velho. Sim, é isso. De verdade, eu sei quem são. Eu tenho uma play pra fazer, velho. Eu vou trocar. Eu vou trocar e eu vou tentar a play, velho. Legal. O que que tem? O que que você tá fazendo, pô? Ué, eu tô posicionando o meu exército. Tá. Boa. Ué. Ué, mas ali, Iaia, ele não ataca ninguém, não sei você. Como assim? Ué, 147 ali. Ai, Iaia, falou que precisava matar o verde, não era isso? Ai, Iaia, mas 147 ali, só tem um boneco seu, velho. E eu vou pegar as cartas do verde, tá ligado? Ai, eu não consigo atacar mais o verde. Estranho, né, Iaia? Ué, mas não tinha que matar o verde? Mas não era só tirar o amarelo, Iaia? Ué, olha aí, ó. Caralho, igual jogou, hein? Hum, mata ele, mata ele, mata ele, cara, mata ele. Não dá. Ah, não dá, F. Caralho, faltou, mano. Você tá ligado que ele vai, mano, colocar a tropa ali e vai vir quente, né? Ele não tem troca, não. Não, tropa, tropa, ele vai vir com os tropinhas ali. Mas aí o Gal vai matar ele, vai pegar as cartas, Adelina, que ele vai ter três e o Gal vai pegar as três cartas, vai ficar grandão, boa. Na gude. Faltou, velho. Faltou um pouquinho. Não tem ninguém que consegue chegar aqui pra matar ele. Ele ainda é meu, tá ligado? Ele ainda é meu. Relaxa. Ele ainda é meu. Ele tem quatro cartas. Se ele quebrar uma aqui, ele não quebrou lá. Ai, ai. Jogo longo, hein? Desculpa, chat, Deus é um rei. Leitex, eu não finalizei ele. Ele falou que vai, vou invadir uma ilha e viver sozinho. Foram as últimas palavras de Leitex, velho. Obreche. Estratégico, Gal, estratégico. Aqui é, brother. Você sabe que a gente tem uma aliança. A gente tá só trocando justamente essa ideia aí de... E aí, como é que vai ser? E aí, eu preciso do Japão. Tá bom? Tô pedindo licença. Mas tu já pegou carta, ué. Não, não. Mas eu preciso do Japão. É estratégico. Não, beleza. E aí, tudo bem ou não? Se você falar que não, eu não pego. Tem que ser nessa rodada? Pode ser na próxima. Tem que ser na próxima, então? Tá bom, tá bom. Sem problema. Cara, eu não vou conseguir matar o Leitex, cara. Nem na próxima. Não consigo, velho. Tá bom. Eu quero ver aqui como é que vai ser, velho. É, tem muito exército parado aí no CNE. No último rodada, no final da rodada, tem que botar pra frente, velho. Remanejar. Tá. Vou fazer isso. Tem troca pra fazer de carta? Não, agora não. Eu tinha que ter colocado mais aqui, mas eu não... Eu achei que ia dar, tá ligado? Eu achei que ia dar. Nas minhas contas, eu achei que... Ela vai querer descer aqui, tá ligado? Você pega isso aqui agora, na próxima eu pego o outro. Ela vai querer descer aqui. Ela precisa matar ele. Calma, tá aí? Eu tô, tô aqui. O que você precisa pra ganhar? Cara, o meu objetivo é muito difícil, Brecht. Eu preciso de 24 territórios, tá ligado? Não tem um objetivo esse... Mentira. Tô falando sério. Já mataram quem eu tinha que matar. Eu tinha que matar o BT, velho. E aí, como eu não matei o BT, vira 24 territórios, velho. Olha a merda. A minha estratégia era matar o BT desde o começo, velho. Ah, o jogo tá de trollada, velho. Coloca logo tu pra me matar, velho. Pois é. Aí tu é tão... Tu é tão LOL que tu consegue fazer todo mundo me atacar e não consegue me matar ainda. Pois é. Porra. E aqui a gente vai indo, tá ligado? O que é? O que? Tá rolando uma treta. Aí não pediu licença. É, eu pedi. Eu falei. Você nem avisou. Precisa pegar esse, cara. Ah, mas falava antes, né? Ah, legal, pô. Não é não? Pula, Tex. Eu acho que eu vou deixar tu pegar o Sudão pra tu pegar mais uma carta, hein, Leitex. Tu quer pegar o Sudão? Você pega mais uma carta e quando eu te matar, você me dá três? Às vezes, velho, eu deixo ele ficar, velho. Próximo das duas horas já, nesse jogo. Você escreve um S ou um E, tá ligado? Fortalecer. Fortalece no Sudão, beleza. Sinceridade. Ó, arroba Leitex. Posto coisa de música lá, hein? Arroba Leitex no Instagram. Quem vai ganhar no 0 e 1 1? Não. Agora joga o jogo, né? Não, mas é pra jogar. Mas é pra saber aí, pra gente tentar, né? Viabilizar a vitória de alguém. Porra, tu duas horas aqui já. Que safado, velho. Ó, deixei a França e a Polônia pra você pegar de volta, viu? Leitex, vai pra África do Sul, Leitex. Beleza. Vai pra África do Sul, Leitex. Nossa, que vai dar merda, velho. Tá. Cara, eu vou tentar, Leitex. Perdão, velho. Mentira, mentira. A gente tá, tá, tá suado. Nossa, eu nem lembrava que o Leitex tava vivo ainda. Ele tava com uma ilha, velho. Tadinho. Cortado. Nossa, eu não peguei nada. Pera. É só, com licença, eu preciso pra carta. Eu preciso quebrar alguma coisa pra pegar a carta, né, gente? Você quer que eu fique sem carta? Com todo respeito, né? É muita coisa aqui, tá ligado? Eu preciso proteger aqui, ó. Sem, já é muita coisa. E aí eu venho aqui, ó. Ué. Só pra dar aquela protegida. Pra se vier alguma graça aqui, velho. Eita, agora sim é a jogada, hein? Ixi, lá vem, hein? Imagina, ele coloca 200, tá ligado? Na ilha. Pode quebrar a África do Sul. A África do Sul, Leitex, é sua. Pra você ganhar aquela cartinha. Tá. Nossa, velho. Mano, o Leitex tem três cartas agora. E eu acho que eu não consigo matar o Leitex de novo, velho. Eu fiz burrada de novo, velho. Eu não vou conseguir matar o Leitex, velho. E ele vai sair girando agora, velho. Leitex, você não vai fazer isso comigo, né, Leitex? A gente tá no clima de paz, velho. Caralho, virou um xadrez, velho. Os dois precisam da Europa? Os dois precisam da Europa? Sim. Sim, eu acho que sim, hein? Eu asilei. Eu asilei o Leitex, velho. Tô contigo, Gal. Mesmo me manipulando. A gente tem como, tipo, colocar da China pra Moscou, não, né? No próximo, você vai ter que me atacar, Leitex. Da China pra Moscou? É, tipo, essa distância não tem como, né? Não, não, não. Ah, tá. Tem que ter fronteira sempre. Tem que ter fronteira. Você pode colocar de OMSK pra Moscou. É a única que você tem fronteira. Entendi. Velho, como é que tá as tropas? O Leitex tem sete. O Breche, setenta e nove. Ai, ai, a 215, velho. Ela tem quatro cartas ainda. Nossa. Cadê o sub pro Leitex? Qual que é o... Leitex, qual que é o seu usuário na Twitch? Nossa. É o Júlio B. Leitex, né? Velho. Jogo estudado isso aqui, né? Oi? Jogo estudado, jogo estudado. Clima tenso aqui. Antes tava meio na amizade. Agora tá, né? Cada um na sua, pá. Júlio Leitex, velho. Nossa senhora, velho. Que isso, Yaya? Que isso. Ó, ou eu pego a Europa, ou você me dá esses países aqui, tipo... Da América do Norte, velho. Você que sabe. Você que é a América do Norte inteira.